e o Aleluia pessoal entrar tá pega ali pegar o que isso daí pega lá o carregador porque aí O carregador fica aqui Fica em pé aqui Tem que abaixar Igor, a Esther está no ao vivo Se você quiser Oi, gente Oi, gente A paz do Senhor Eu sou a Esther Ota Estou fazendo uma live aqui Estou com a minha Prima GCL Olha essa aqui, Dina Não vi, já está para ver Estou aqui com o meu amigo Abra um no TikTok com ele Porque ele Ele pega E ele tem uma conta no TikTok Gente, segui ele lá O Igor Canta uns louvor que o pessoal está entrando Seu Instagram Seu Instagram Vai, ela vai cantar Sai, sai Ela vai cantar Igor Soares de Jesus Igor Soares de Jesus Segue lá no TikTok Põe o seu celular no louvor que ela vai cantar Do lado dela Né, Esther Ela vai por no YouTube Ela sabe colocar Mas eu não sei o playback Põe o playback pra ela Escreve o playback Porque eu cuido Eu cuido o playback Qual que você quer cantar? Gente Paz do Senhor Qual que você quer cantar, Esther? Eu cuido Gente, eu vou cantar aqui Gente Sai, não mexe no meu cabelo Onde vocês vão ter que ficar do meu lado? Hã? Onde vocês vão ter que ficar do meu lado? Não, não precisa Não, porque vai coisa ali Vai falar Gente, quem quiser Qualquer pessoa que quiser É É Fazer aí É Fazer uma live comigo aí Só vocês inscreverem aí Aí eu Aí você Aí você Aí eu chamo vocês aí Tá bom, gente? Quem quiser fazer comigo Eu Vocês Fala aí E eu Ajeito Pra você Ajeitar Gente Rapaz Gente Manda em reações Pra Esther, tá? Não Conheço todo o teu sofrer O teu dilema E você vai tudo bem Vai falando aí, gente Já faz de anos que você não ora Mas sei que vem tentando conversar Mas não consegue Nem comigo falar Quanta vez você disse Desistir Tem chorado no teu quarto E eu ouvi Você disse Você disse Vai parar Você tá cansado de errar Será que o Deus Te ajudou e te sustento Pois sou eu teu alimento E nada vai faltar Pois sou eu que te dá força Recebe agora alegria Para caminhar Eu cuido De você Nos mínimos detalhes Eu faço Eu faço E desfaço Só pra te alegrar Eu abro E fecho a porta Do tempo certo Se for preciso Eu abro Eu abro Só pra você Passar Eu cuido De você Nos mínimos detalhes Eu faço E desfaço Só pra te alegrar Eu abro E fecho Do tempo certo Se for preciso Eu abro Uma ação Só pra você Passar Aleluia Eu creio que você vai cantar a vitória Gente Pode ir mandando aí Que eu Que eu chamo vocês Quantas vezes você diz Vou desistir Tenho chorado no teu quarto E eu ouvi Você disse que vai parar Está cansado de errar Será que Deus Lhe abandonou Te ajude Te sustento Pois sou eu Teu alimento E nada vai faltar Pois sou eu Que te dá força Recebe agora A alegria Para caminhar Eu cuido De você Nos mínimos detalhes Eu faço E desfaço Só pra te alegrar Eu abro Fecho Fecho Volta no tempo certo Se for preciso Se for preciso Eu abro uma ação Pra você passar Eu cuido Que você Nos mínimos detalhes Eu faço E desfaço Só pra te alegrar Eu abro E fecho a porta No tempo certo Se for preciso Se for preciso Eu abro uma ação Pra você passar E cantar vitória Eu creio que você Vai cantar vitória E cantar vitória Aleluia Gente Vocês Vocês podem mandar aí Se vocês quiserem fazer live comigo Gente Daqui a pouco É as perguntas Vocês podem perguntar Qualquer coisa Daqui a pouco E se vocês quiserem Falar agora Pode falar também Algumas coisas Mas também Vai ter a hora das perguntas E Dida Pega uma bíblia pra mim Tá Gente E vocês Pode ir Qualquer dia Todos os dias Você vem aqui No Instagram E vê Se eu tô online Gente É gente Me segue no Instagram Meu Instagram É Esther Ó Tá 34 Gente Eu tô fazendo Uma música Doce como mel Gente Gente Vai lançar E tá Muitas pessoas Estão animadas Gente Pro Meu Pro meu Minha música Então vou pregar aqui Né gente Deixa eu tocar Eu vou pregar O O Meio Tá Gente Quem tá gostando Vai dar foguinho Fala Foi Gênesis Não sei Gente Abelha A Bíblia Gênesis 1 Capítulo 1 Abelha A Bíblia Se eles quiser Também Vocês podem escutar Sem abrir A Bíblia Da minha boca Deixa eu te mais Essa palavra Fala de Desobediência E eu vou Pregar Ela E Depois Eu vou falar Uns detalhes E algumas Coisas Deus fez o mundo Em seis dias E no sétimo Descansou Depois que ele fez Aquele dia todo Ele fez Adão e Eva E aí Deus veio Falou assim Adão e Eva Não coma o fruto Da árvore Do meio E da vida Só que A serpente Veio E falou Para Eva Coma do fruto Da árvore Do meio E da vida Que vocês Serão Igual a ele Conheceu O bem E o mal E Eva Deu uma Mordida E ofereceu Para o Adão Jesus Estava Vindo E Quando Jesus Estava Vindo Eles Se esconderam Atrás De um arbusto E O Jesus Ele Já sabe Que a gente Está mentindo Mas Para testar A gente Ele Pergunta Para ver Se a gente Está falando A verdade Ou a mentira Ele Já sabe Que não Está Mentindo Ele Já sabe Que não Está fazendo Só que Ele Pergunta Para ver Se a gente Está mentindo Vai Estou arrumando Para você É E Aí Ele Ele Perguntou Assim Para Adão Adão Para saber Se Adão Está mentindo Ele Perguntou Assim Para Adão Adão Você Comeu A fruta Da árvore Do Mãe Da vida E Deus Pensando Se Ele Vai mentir Ou não E Aí Adão Teve coragem E falou A verdade Senhor A mulher Que Tu Me deste Ofereceu A fruta Para mim E eu Dei Uma Mordida E Aí Deus Deu Um Castigo Para Cada Lula O Castigo De Eva Foi Ter Um Filho O Castigo De Adão Foi Comer Frutos E Frutos Até Cansar Suar E O Castigo Da Serpente Foi Se Raspejar Pelo Rezo Da Sua Vida E Deus Permitisse Que Uma Mulher Pisasse Na Cabeça Dela E O Que Que Essa Palavra Diz Desobediência Desobediência É A Mesma Coisa Do Que Tipo Você Mentir Para Sua Mãe Você Mentir Para Seu Pai A Mesma Coisa Só Muda Porque A Mãe E O Pai Não Sabe Se Você Está Mentindo Mas O Senhor Ele Sabe Se Você Está Mentindo Não Mas Ele Que Eu Falei O Senhor Só Fala Para Ver Se Ele Vai Mentir Mas Deus Já Sabe O Que Ele Está Fazendo Aleluia Então Você Nunca Deve Dizer Se Você Hoje É Usar Droga Fuma Cigarro Fuma Narguile E Você Não Quer Que Seus Filhos Façam Isso Não Dá Ou Então Ser Firmo Na Igreja Ou Então Seu Filho Vai Crescer Assim E Não É Deus Que Escolhe Qual É O Seu Caminho Você Tem Que Saber Qual É O Caminho Certo E O Caminho Errado Você Tem Que Saber O Que É Certo E Errado As Crianças São Inocentes Mas Um Dia Elas Vão Saber O Que É Certo O Que É O Errado Olha 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 Crianças Tem Criança Que Tem Vontade De Adorar A Deus Ver As Crianças Na Igreja Feliz Brincando No Culto Dançando No Culto Cantando No Culto Adorando Ela Tem Vontade Mas O Que Os Pais Não Querem Os Pais Não Querem A Criança Quer Se Firmar Na Igreja A Criança Quer Louvar A Deus Quer Clamar A Deus Mas Como Que Ela Vai Louvar E Clamar Sendo Que Os Pais Dela Não São Da Igreja E E Meu Irmão Já Ganhou Muitas Amas Para Jesus E Eu Creio Para Ele Continuar Ganhando O Mundo Precisa De Deus O Mundo Precisa Da Verdade O Mundo Precisa Da Libertação O Mundo Precisa De Deus Porque Deus Ele Fez Todos Para Adorar E Por Que Hoje Todo Mundo Não Adora Ele Que Nem A História Do Dez Mandamentos Eles Fez Um Rei Que Eles Podem Tocar E Eu Não Eu Não Eu Não Sei Porque Deus Está Está Avisando Deus Está Avisando Com Livramentos Quantos Livramentos Se Eu Contar Quantos Livramentos Eu Tinha Se As Marcas Não Saia Do Meu Corpo Gente Meu Corpo Inteiro Era Tatuado De Machucados Eu Eu Caí Muita Vez Sangre Muita Vez Levei Ponto Muita Vez Mas Por Casa Do Senhor Eu Estou Aqui Se Eu Tivesse No Mundo Eu Estaria Morta Mas Casa Do Senhor Que Me Guia Que Que Manda Eu No Caminho Certo Se Eu Se Eu Tivesse No Mundo Hoje Eu Não Estaria Aqui Eu Queria Saber As Pessoas Fala Assim Ai O Mundo É Muito Cruel Ai Aqui Não Existe Jesus Porque Se Existe Jesus O Mundo Seria Um Amor Uma Alegria O Mundo É Um Amor É Uma Alegria Sei Sei O Diabo Sei O Demônio O Mundo I Ser Perfeito Mas Pra mim Ele É Pra mim E pra Minha Família É Gente Vou Beber Gente Eu Vou Sair Aqui Rapidinho Pra Me Beber Água Aleluia Aleluia Permitir Que Permitir Respira Nós Morre Se Meu Coração Tá Batendo Aqui Ó É Porque Deus Tá Permitindo Se Eu Tô Respirando É Porque Deus Tá Permitindo Se Se Você Tá Deitado Se Você Tá Em Pé Se Você Tá Sentado É Porque Deus Tá Permitindo O Senhor Ele É Nossa Vida O Senhor Com Assopro O Mundo Se Acaba Com Um Respiro Do Senhor O Mundo Se Acaba Com Estralo De Dedos Piscar De Olhos Gente Serve Serve Jesus Está Chegando Tem Tempo Você Ainda Pode Se Firmar Você Ainda O Tempo Está Passando Mas Você Você Tem A 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 Você Tem A 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 Deus vai falar assim, eu não te conheço. Eu nunca te vi na minha vida. Não te conheço. E a pessoa vai falar assim, mas eu é. Eu fui pra igreja. Mas não é só ir pra igreja. Não é só ir pra igreja. Só você acha que é só ir pra igreja? Jejuar. Clamar. Orar. Você. Que está aí. Você que está aí. Não quer ir pra igreja. Tá aqui, mano. Você que está aí. Nunca teve vontade de ir pra igreja. Ah, eu vou. Eu tenho pra ir. Você que não teve vontade de pisar o pé na calçada. Vai. Vai porque... Deixa eu falar como Deus é. Deus é um milagre na nossa vida. Deus é um milagre na nossa vida. Minha mãe, ela era malbreira. Hoje, sabe o que ela é? Deus fez um milagre na vida dela. Sabe o que ela é hoje? Pastora. Deus, ele faz milagre na nossa vida. Eu vou piscar de olhos. Nós vai estar no reino do céu. Gente, por favor. Vai pra igreja, senão vocês vão se arrepender muito. Vocês vão se arrepender muito. Vocês vão se arrepender. Quando a turbeta tocarem. Você não servir a Deus. A porta do inferno vai se abrir. E você vai ser levado. Por isso... Essa live vai mudar a sua vida hoje. Eu creio que essa live vai mudar a sua vida hoje. Pra vocês falarem que eu só tenho 11 anos, 13 anos. Eu sou uma criança de... Eu sou uma criança de 8 anos e tô pregando. Tem criança de 12, de 13, que tem vergonha de pregar. De cantar. Tem vergonha de subir no altar. E... Eu... Eu quero que você receba essa palavra. Eu quero que você receba essa palavra. Porque... Muitos acham que eu sou... Só porque eu tô na igreja, eu sou feliz. Mas... Vocês sabem... Mas por que vocês acham isso? Porque... Por trás ninguém sabe o que a pessoa tá passando. Por trás ninguém sabe. O que a pessoa tá passando. Lutas por lutas. Lutas por lutas. Lutas por trás de lutas. Lutas por trás de lutas. Ela vai começar lá, tia. Minha... Lutas por trás de lutas. Minha prima... Se desviou por... Lutas por trás de lutas. Quantos anos você desviou? Lutas por trás de lutas. Ficou 2 anos afastada. A minha... A minha prima foi 2 anos afastada. 2 anos. E por causa de um... Malive. Ela... Ela... Ela assistiu... Ela hoje tá aqui lá. Da igreja. Ela canta. Ela adora. Ela pula. Ela roda pela igreja. Aleluia. Ela... E eu quero falar... Eu quero falar... Uma coisa... Que... Vocês acham fácil. Vocês acham fácil... Vocês... Tem pessoa que essa... Fala assim... Ah... Ela que tá cantando, então deve ser fácil. Ah... Ela que tá pregando, então deve ser fácil. Ah... Ela vive sorrindo na igreja, então é fácil. Eu vou dar uma alegria... Já que ela vive na igreja. Vocês não sabem... Nada por trás. Vocês não sabem... O que que a pessoa tá passando? Vocês não sabem... Acho que ele é um... Acho que ele é um... Uma coisa... Que minha mãe... Sempre me ensinou... Não julgue pela capa. Minha mãe sempre me ensinou isso. Não julgue pela capa. Não julgue. Uma vez... Ele pode estar por cima. E você pode estar por baixo. Nunca... Fale... Uma coisa que você não sabe. Só porque você viu falando uma coisa... Você fala um monte de coisa. Entendeu? E eu... Vou fazer uma oração aqui, gente. Pra vocês. E... Todo dia que... Todo dia que vocês... Vem à noite... Vem aí no Instagram... Pra ver se eu tô online. Porque Deus... Ele vai fazer muita coisa na sua vida, gente. Vamos pra oração. Vamos pra oração. Senhor, meu Deus... Eu estou aqui com essas pessoas, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Apresentando a vida dessas pessoas na sua mão. Senhor, guarda essas pessoas. Não de ela tocar, não de ela entrar, não de ela pisar o pé, guarda elas. Sim, Deus. Senhor, essa hora elas têm uma boa noite de sono. Uma boa noite. Sim, Deus. Senhor, que essas pessoas nunca o vejam desviar do seu cabelo. Senhor, faz vidas securadas. Sim, Jesus. Senhor, faz o melhor presidente pro nosso Brasil. Senhor, faz milagres da vida das pessoas, Senhor Jesus. Faz muito milagres. Faz milagres da casa, da família, no quarto, na sala, na TV. Senhor, cuida. Cuida, Senhor, cuida. Por que o mundo não será nada sem você? Verdade, Jesus. Se o Senhor não existir, o mundo seria nada. O mundo não seria um papel de folha. Verdade, Jesus. Mas em nome do Senhor Jesus, eu criei uma boa noite de sono. E que eu mal não vou atrapalhar essa boa noite de sono. Amém. Em nome do Senhor Jesus, vocês vão dormir em paz. Gente, segue lá, eu. É... É... No Instagram é esterota 34. Não, é só esterota. Não, não. É 34. Não é 34. É sim. Olha aí, porra do céu. Não foi, não? Foi sim, viu? É só esterota. Não foi aí pra ver como que é. Então. Calma aí, gente. Gente, fica aí. Tá bom, gente? Tchau. Tchau. Tchau.